Grândula Vila Morena Grândula Vila Morena passou na censura e foi a senha do 25 de Abril. O povo é quem mais ordena Não me dizia que tinha pouco apreço pelo que fazia, por timidez. Quem gostou muito foi o pai dele. O pai dele ficou emocionadíssimo quando soube que a Grândula Vila Morena tinha sido a senha do 25 de Abril. Quem mais ordena José Salvador conheceu Zé Cafonso em Coimbra, nos tempos de estudante. Regressa à Sociedade Fraternidade Operária Grandoense, onde esteve em várias andanças culturais, mas não no dia em que a vila se tornaria cantada. Já não é nada como era, era uma sala muito mais pequena. Agora, local de ensaios, era em 1964 uma sala de espetáculos, onde Zé Cafonso esteve e se inspirou para criar a canção que seria gravada em 1971 em Paris, no disco Cantigas do Maio. Estava aí lá em Faro, mantive-me no comboio Rosélia, e aí encontro-me com parentes, que também tinha sido convidado. Foi a primeira vez que conheci parentes. E foi aí que eu fiz a graça. Terra da fraternidade A declaração de Zé Cafonso faz parte de uma entrevista que deu a José Salvador. Seis horas de conversas entre Maio e Novembro de 1983, o ano em que Zé que se despediu dos palcos, com concerto no Coliseu de Lisboa. Eles comem duro, eles comem duro, eles comem duro e não me choraram. Ele já estava um pouco debilitado, mas foi um espetáculo muito bonito, muito bonito e muito emocionante. Mas sentia-se nesse espetáculo que poderia ser o último? Sentia. Aliás, ele sabia que era. José Salvador, para além da amizade, nutre uma grande admiração por um homem que diz ter sido alvo de diferentes formas de censura, antes e depois do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril, houve livros dele que foram apreendidos, cantados. Houve discos dele que foram apreendidos e houve espetáculos deles que eram proibidos às vezes na hora. Ele dizia que às vezes o mais importante do que ele ter podido realizar a sessão de canto era mais significativa à proibição, quando a PIDE intervinha diretamente, porque isso provocava um acontecimento que levava as pessoas a tomarem consciência do que se passava. A televisão pública, depois do 25 de Abril, a única coisa que tem assim de relevo é o concerto no Coliseu de Lisboa em 1983. É isto que eu chamo censura, não é que foram cortada. Censura por unição. Do ponto de vista jornalístico, o Zé Cafonso foi uma pessoa desprezada. Livra-te do medo. O título foi escolhido por Zé Cafonso retirado da canção Coro da Primavera. A obra é terceira que José Salvador dedica ao homem que usou a palavra em nome da liberdade.